Snap, snap pessoal, acabo de começar mais um vídeo aqui do canal e sejam muito bem-vindos a mais um guia completo de onde gastar os seus tokens durante o mês de abril no Marvel Snap. Lembrando que nós tivemos uma modificação em como as cartas da Pool 3 podem ser compradas, agora só uma e de forma gratuita, não precisa mais gastar tokens com elas. Então no vídeo de hoje eu vou estar atualizando esse conteúdo, trazendo para vocês quais são as cartas mais prioritárias que você tem que buscar na sua coleção, assim como quais cartas da Pool 5 e da Pool 4 valem a pena. Lembrando que esse conteúdo já vai estar atualizado com todas as cartas que forem lançadas ao longo do mês e também com drop de séries da 5 para 4 e da 4 para 3, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de mandar o seu like e se inscrever no canal e por tudo que é mais sagrado, gente, não esqueçam de que você sempre deve perguntar para alguém, seja um primo, tia, avó, papagaio, criador de conteúdo, streamer e youtuber, o que quer que seja, até para o seu amigo em grupos, qual carta você vai comprar antes de você comprar? Porque daí as pessoas podem dar recomendação para vocês, inclusive pode mandar nos comentários se você está em dúvida ou quer saber de alguma carta que eu não comentei nesse vídeo. Dito isso, manda o seu like, se inscreve no canal e bora começar esse vídeo, vamos lá! Bom, gente, rapidamente vou mostrar o que vai estar chegando de novo no jogo e o que vai estar caindo também de uma Pool para outra. Nesse mês nós temos de cartas novas entrando na Pool 5, Nimrod, Snowguard, Jeff e Stegron. Caindo da Pool 5 para Pool 4, nós temos Modok, Ghost e Stature. E caindo da Pool 4 para 3, que não vai mais poder ser comprado com fichas, né, apenas escolhido gratuitamente no mês. Past, Valkyria, Pantera Negra, Shuri e Super Scroll, beleza? Então, dito isso, gente, vamos começar falando sobre o que você quer buscar na Pool 3, de compra garantida, aquelas cartas que você pode pegar de olhos fechados e que são prioridade máxima e total para você pegar, mesmo que você esteja começando agora ou até se você já for aí um pouco mais avançado. Você vai querer buscar Serest, Valkyria, Mystica, Death e Doom. Essas cartas, elas já vinham sendo muito fortes aí ultimamente, já faz bastante tempo, elas já são clássicas, certo? E elas são muito poderosas, tá, gente? Essas cartas aqui, elas são absurdas. Doom é a mais nova carta que, na minha opinião, é obrigatório de você acabar escolhendo, porque ele tá não só muito popular, mas é uma carta muito forte, uma carta que cresceu demais, realmente, em termos de desempenho com o passar do tempo. E hoje eu acho que não dá para você fazer um deck sem Doom, assim, tipo, principalmente logo no começo, sabe? É uma carta que você pode incluir em qualquer lugar, é uma carta bem genérica, com custo 6, que joga nas três linhas ali, então acaba sendo uma carta excelente. Death perfeita para decks de destruição também, facilmente descontada. Mística é uma ótima carta para você copiar aqueles efeitos constantes lá, que você já conhece, né? Dark Hulk, Devil Dinosaur, por exemplo, e vários outros aí, tem muito constante forte no jogo, né? She-Hulk, porque é flexível, acaba entrando em tudo que é deck também, mesma coisa que a gente falou do Doom, né? Então aquela carta que, pô, vai acumulando poder ali, de repente, com o Sanspot, daí aquela energia que você não usou para jogar uma carta, não só acaba dando poder por o Sanspot, mas também acaba descontando a She-Hulk, né? Então acaba sendo realmente uma carta muito flexível, pode colocar em qualquer deck que é muito forte. E é claro, Serra, a rainha do jogo atualmente, né? Desconta todas as cartas em 1 de custo, não pode custar 0, Mas mesmo assim, ela é excelente para você fazer alguns milagres aí, realmente, sabe? Fazer loucuras, porque o seu adversário não vai conseguir acompanhar o tanto de energia que você vai jogar. Então acaba também criando decks, algumas dessas cartas, né? Principalmente a Serra aí, você não consegue jogar com a deck Serra sem Serra, né? Algumas das cartas são insubstituíveis, são prioridade máxima, beleza? Mas outras cartas que valem bastante a pena a gente comprar também, principalmente se você já tiver algumas dessas que eu falei em cima ou todas, são Wave, Electro, Patriota, Magneto, Senhor Negativo, Loki Jal, Drácula, Wong, Bast, Valkyria e Shuri Interrogação, ok? A Shuri é uma interrogação porque principalmente, gente, nós não sabemos exatamente, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? O nerf da Shuri vai ser anunciado para o dia 18, por isso que eu não posso colocar a Shuri em carta obrigatória, entendeu? Ela está caindo para a Pou 3, mas ela vai tomar o nerf e eu acho que não vai ser muito leve. Dito isso, eu acho que ela ainda vai acabar sendo uma carta boa, mas claro que daí eu só estou dando um predict. Então essa carta é uma grande interrogação, mas se ela continuar viável, sem dúvidas é uma carta que vai se tornar muito importante. Dito isso, nós temos outras cartas que são muito importantes também de serem pegas, como Wave e Electro, que são ramps para você jogar com os decks que você quer antecipar essa curva, tipo um Galactus, um Electro Ramp, Doom Wave também, Death Wave, né? Wave, Wave, né? Wave, ela roda em uma quantidade grande de decks, ela é bem importante, não só para limitar as jogadas do seu adversário, mas antecipar suas jogadas também. Electro é maravilhoso também por esse motivo. Patriota acaba criando o arquétipo de deck próprio dele, né? Então acaba sendo excelente. Magneto é uma ótima carta, roda em uma grande amplitude de decks também, é uma carta que você pode usar para completar, sabe? Aquele custo 6 meio neutro, mas de alta qualidade, que entra em qualquer lugar. Mister Negative é uma carta também, mais para aqueles exóticos, né? Que, pô, eu quero jogar com um negócio diferente, gostei da mecânica e tal. Ele é inconsistente, mas é uma carta incrível quando funciona. Não é das mais altas prioridades, para ser sincero, não ser que você esteja decidido, se você tiver decidido. Show de bola, mas se você não quiser diretamente ele, também não busca direto, porque ele precisa de várias outras cartas para funcionar. Temos aí também Lockjaw. Lockjaw acaba sendo uma carta incrível, né? Ele pode ter um deck só dele também, de você colocar várias cartas caras, e daí você joga coisas baratas em cima dele para puxar as coisas caras. Você faz meio que um cassino, comba muito bem, inclusive com Doom, né? Porque daí você já espalha para as trevas aí no lugar. Temos aí também Drácula, ótima carta, principalmente se você tiver cartas para descarte ou gostar desse estilo de jogo. Temos aí também Wong, né? Que é uma carta clássica. Sofre um pouco aí com Cosmo, que é uma carta extremamente popular. Mas quanto mais cedo vocês estiverem em termos de nível de coleção, mais forte vai ser o Wong, porque menos pessoas vão jogar redor, menos pessoas vão esperar também algum combo bizarro de sair dali. O Wong acaba sendo excelente para multiplicar esses efeitos de All Revelations que você vai querer jogar. Depois nós temos aí as cartas que vão cair também, né? Bast e Valkyria, como eu comentei, são duas ótimas cartas. Até estou falando para o pessoal, segura, aguenta firme. Essas cartas são incríveis, elas valiam até 3 mil tokens na Pool 4, então vão ser excelentes adições agora para a Pool 3, mas elas não inventam nenhum arquétipo, por isso que elas não estão naquela compra obrigatória, mas ainda assim é uma compra muito prioritária. Ok, gente? Agora é o seguinte, todas as outras cartas da Pool 3 que eu não comentei aqui, não é que elas não valham a pena ou que elas sejam uma porcaria. Apesar de que seja o caso de um 85% delas, agora nós temos algumas cartas que talvez de forma específica valham a pena, mas por isso que eu falei, pergunta, manda nos comentários, porque tem cartas como Dr. Octopus, um Demolhedor, um Destroyer, que de repente pode ser uma carta legal de você pegar, mas não é prioridade de forma alguma. Então por isso, manda nos comentários ou pergunta para alguém que você conheça, que daí eu ou outra pessoa consegue te ajudar, beleza? Agora passando aqui para a Pool 4, gente. Vamos falar das cartas que custam então 3 mil tokens. Vamos começar falando das cartas de compra garantida. E a Pool 4, elas são cartas que hoje em dia elas estão no momento um pouco esquisito do jogo, porque para ser sincera, a maioria delas não presta. E mesmo assim, são muito caras. Uma Pool 4 já é metade de uma Pool 5, certo? Então compra garantida, o que vale a pena de fato você investir esses 3 mil tokens? É Darkhawk, principalmente, essa carta que o Falcão de Aço é absurdamente poderosa, principalmente se combado com a próxima carta que a gente está falando aqui, é o Zabo. Nessas duas cartas elas fazem uma grande dupla, onde o Zabo desconta o Falcão, e daí você consegue jogar ele mais barato e consegue copiar com uma Mística. Então essas duas são ótimas, se você decidir buscar uma, com certeza busca a outra. E vale a pena você de fato investir essas fichas nesse momento. Elas ainda vão demorar um pouquinho para cair para a Pool 3. Então hoje e nesse mês de abril, tranquilamente, você pode investir as suas tokens nessas cartas. Se você comprou o Passe dos Abos, saiba que Darkhawk está excelente de você buscar. Vai sem medo de ser feliz, tá? O Falcão de Aço é um ótimo predador natural de Thanos também, porque ele acaba ganhando mais ataque para cada carta que está no deck do adversário. Então você vai querer combar ele com o Serra, que é uma outra carta muito forte, com aquele kit de pedra, você vai querer os descontos. E Zabo está ali, basicamente, para oferecer ainda mais descontos, né? Seja no Falcão, seja no Shang-Chi, seja em uma Enchantress. Então esse kit todo, assim, de Serra, Controle, Darkhawk, Dinossauro, Zabo, eles combam muito bem juntos, tá? Próxima carta que é compra garantida, que vale muito a pena, mas tem um grande asterisco ali, é o Null, ok? Agora o Null, ele vale a pena de fato, só que o asterisco é o seguinte, você tem que ter na sua cabeça que você vai querer jogar de Galactus para o resto da sua vida. Ou que você está decidido que você vai querer comprar o Galactus como próxima carta. E eu, para ser sincero, recomendo que você pegue primeiro o Galactus e depois o Null. Porque pegar só o Null, ele não funciona tão bem assim. Apesar dele ser uma carta excelente, extremamente forte, só ele não faz verão. Então se você está pegando ele agora, como, pô, entrei na Pool 3, ganhei 3 mil, quer comprar o Null, não recomendo. Eu acho que vale mais a pena você pegar o Darkhawk, que você, de fato, já consegue tacar pedra para todo que é lado, ficar mais tranquilo. Ou até mesmo usar o Null, que pelo menos trabalha nos descontos. Agora o Null é aquele negócio que eu falei. De repente você já tem Galactus, ou você quer ir para o Galactus, ou você gosta de decks de destruição no geral. Ele vai deixar a desejar, mas quando você tiver o negócio certinho, ele vai ser incrível. Essa carta, ela é absurdamente poderosa, mas você vai ter que ter um deck bem caro para jogar. Então, no começo, também não recomendo tanto, mas é uma carta que vale os tokens investidos, cada um deles. Depois, para valer a pena, nós temos aí as cartas que são Modok, Surfista Prateado e Stature. Stature é uma carta nova que está caindo aí junto com o Modok também, que era a carta do passe do mês de março. Então, essas duas cartas se juntam aí também. O Surfista Prateado está aí, também valendo 3 mil. E são cartas um pouco mais específicas. São cartas que o Modok e a Stature também, só se você quiser jogar com descarte. Se você tiver o Moon Knight, daí você descarta alguma coisa da mão, daí a Stature custa 1, beleza? Aí nós temos ali também Surfista Prateado, se você quiser fazer algum deck com o Serra. Ainda é um pouco mais específico, ele é um tier 3, mas pode ser. De repente, você gosta do estilo, gosta da carta, ok? Já tem várias outras aí, está muito bem. Então, até que vale. Mas eu iria, assim, com no mínimo uns dois pés atrás. É só botando a cabeça assim, sabe? Porque é um mereceio muito grande que eu tenho de você querer investir 3 mil tokens nisso. Eu acho que se você for comprar uma dessas cartas sem ter certeza do que está fazendo, vale mais a pena você guardar para uma nova Pool 4 boa quando cair, ou junto para pegar uma Pool 5, beleza? Agora, seguindo um pouco mais adiante, gente, nas cartas que não vale a pena da Pool 4, nós temos aí Sauron, Dazzler, Shanna, Sentry, Shadow King e Ghost. Algumas das cartas novas aí que estão caindo, algumas delas já estavam aí há um certo tempo, mas o fato é que por conta disso tudo eu falei. As cartas da Pool 4, elas são caras, elas não são baratas. 3 mil tokens é no mínimo metade de um mês agora para todos os jogadores, né? Então, assim, não é um negócio barato de você pegar, nem rápido, nem fácil. E essas aqui são uma desgraça de ruim. Sauron até era interessante, se você for ver os vídeos passados, eu falei que ele tinha um nicho, mas depois que eles fizeram a modificação no Cabrera Vermelha e o deck de Shuri acabou tendo menos problemas com as suas cartas constantes e passou a incluir Armor e Cosmo em todas as listas, o Sauron perdeu o nicho que ele tinha de negar esses efeitos constantes. Então, hoje em dia, ele não presta mais para nada. Dazzler é a mesma coisa, Shanna, todas essas cartas, elas são muito abaixo da média. Recentemente, nós tivemos um buff no Sentry e no Shadow King. Nenhum dos dois é o suficiente para ver meta, muito menos gastar 3 mil tokens. Quando cair para mil, talvez eles sejam aquelas cartas meio que depende, mas nem por mil, por exemplo, eu pagaria nessas cartas. Então, imagina três, certo? Agora, passando para as cartas que são as mais caras do jogo inteiro. O que vale a pena você investir, de fato, 6 mil tokens, né, gente? E de compra garantida, na Pool 5, nós temos aí Thanos e Galactus. Não tem como, né, gente? São os big bads, são cartas que inventam e criam novos arquétipos. Não só isso, são personagens icônicos da Marvel. E é claro que eles nunca vão cair de preço. Por isso que vale a pena demais. Eles já disseram no desenvolvedor, já confirmaram sempre. Vocês já estão carecas de saber disso. Mas essas duas cartas de Kang, que a gente vai falar aqui também sobre, nunca vão cair de preço. Agora, Thanos e Galactus dê um diferencial que eles inventam os seus próprios decks. Existe o deck de Galactus, existe o deck de Thanos. Thanos com as joias de Infinita, cada uma delas faz uma coisa. Todas elas compram cartas, menos a roxa. Então, o deck que cicla bastante, compra de carta, diminui poder, ganha energia, move carta, muda lugar, né? É muito top. Thanos é incrivelmente show. Ele tem dois decks no Tier 2 hoje. Ele já dominou o meta no mês passado, inclusive, junto de Shuri. Hoje em dia, ele está um deck dentro da média. Mas, sem dúvida, se for para investir 6 mil, hoje é no Thanos. E depois, nós temos aí Galactus, né? Que também é uma carta super boa. Dá para pegar Infinito, show de bola. Mas que requer o seu outro parceiro, Null. Ou seja, uma carta de 3 mil, né? Para você, de fato, acabar brilhando mesmo, 100%. Dá para jogar sim o Null, Venom? Dá, tranquilo. Dá para jogar. Dá para você adaptar o deck sem problemas. Agora, parece que falta uma perna. Então, é um deck bem caro. E tem um detalhe que é um deck facilmente counterado. Existem trocentas cartas no jogo que vão counterar o Galactus se você instantaneamente perdeu. Então, você tem que enganar o seu oponente, tem que ter um pouco de malícia, tem que estar preparado e tal. Então, é uma carta muito forte ainda. Mas, é uma carta que também frustra um pouco, tá? Eu não quero assustar, nem dizer tipo Ah, agora vai deixar de pagar o Galactus. Eu amo Galactus. Então, pode ir tranquilo. Mas, você tem que estar ciente também do que você está comprando, certo? E vale a pena, como eu falei, porque eles nunca vão cair de preço. Agora, falando das cartas que valem a pena, mas que não são compra garantida, gente. Vamos começar, então, com o Kit Pride. Kit Pride é uma carta que temporariamente está desabilitada. Por motivos de bugs, né? Ela estava bugada e estava funcionando com menos força do que deveria. Estava bugada também que estava desconectando os jogadores da partida e eles não conseguiam voltar. Então, já faz no momento que eu estou gravando esse vídeo uns 10 dias que a Kit está desabilitada. Isso é muito triste, porque ela é um dos melhores parceiros do Hitmonkey, que é a carta do passe desse mês de abril. Ela é uma carta excelente para decks de bounce. E agora, pós-nerf do Sunspot, ela tem tudo para se tornar a carta de costume mais forte do jogo inteiro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, com uma gameplay absurda da Kit. Pelo pouco período de acho que um ou dois dias que eu consegui aproveitar ela. E até agora eu estou sentindo saudades. Essa carta é um demônio. Quando ela vier junto do macaco, o pessoal vai até chorar para nerf. Então, essa carta, sem dúvidas, eu posso dizer com tranquilidade, é uma das que mais vale também os 6.000 tokens. Agora, quando? Vocês vão ter que esperar os desenvolvedores arrumarem e habilitarem ela de volta. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Tomara que quando você assista, a Kit já esteja habilitada de novo. Mas esse lance de ela ir e voltar para a mão é incrivelmente poderoso. Vocês vão ver na prática depois. E a próxima carta que vale a pena também é o Kang, né, gente? Agora, por que o Kang não está na compra garantida, mas pode ser que vale os 6.000 tokens? O Kang, ele é uma carta de luxo e ostentação, mas ao mesmo tempo desnecessária. Você não precisa de Kang para nenhum deck do jogo, mas ele também não faz mal se entrar em qualquer deck do jogo. Ele é uma carta coringa, sabe? Ele não revoluciona nada, mas ele também não atrapalha. Ele é uma carta que consome o espaço no seu deck, mas o Kang é ótimo para você poder dar snaps e ele faz também com que você possa recuar de forma tranquila. Então, o Kang, ele tenta ganhar partidas que serem possíveis, porque de repente você assusta o seu adversário com snap no turno 5, no turno 6, ou via a jogada que ele fez e consegue counterar, certo? Ou mudar o resultado da jogada. Ou você simplesmente pode recuar quando o seu adversário deu snap e você vê o que ele tem e recua por um cubo se você quer ver que realmente não vai dar ou ser um blefe dele. Então, o Kang, ele é essa carta de minimizar perdas, tentar maximizar ganhos, mas ele, ao mesmo tempo, se você não tiver ele, não vai fazer diferença nenhuma. E eu só pegaria o Kang se você já tiver todas as outras cartas de compra garantida de Pool 5, Pool 4 e até talvez a Kit Pride antes de você pegar o Kang, senão eu realmente acho que não vale a pena. E depois nós temos aí algumas cartas novas que estão chegando também na Pool 5, né? Que são Jeff, que é uma carta que ainda vai lançar, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui, mas que tem tudo para ser uma carta muito show, né? Ela vai poder entrar em vários lugares onde antes era só uma carta ou ficava travado, né? Nada pode impedir o Jeff de ser jogado. Nem o Professor Xavier, nem o Lugar do Trono Espacial vão impedir. Então você sempre vai conseguir jogar o Jeff onde você quiser. Eu acho que é uma carta bem interessante, né? Eu não sou ainda, eu não posso testar, mas eu acredito que ela vai ser muito forte e acho que vai valer sim os 6 mil. Mas uma carta de luxo, meio que na vibe do Kang, não precisa desesperadamente comprar, eu daria prioridade para as outras. E nós temos aí também o Nimrod. E o Nimrod pode ser que vale a pena se você não pegou o passe e se você quer jogar de Galacta, ou se você quer jogar com decks de destruição, que é um dos arquétipos mais divertidos e legais de se jogar no jogo, também eficientes, né? Acaba sendo aí um problema com Arma e Cosmo, tudo mais. Mas Nimrod, para quem não pode pegar o passe, é uma carta que eu diria que vale mais 3 mil do que 6 mil. Eu acho que 3 mil está bem justo para ela. Mas se você já tem tudo e é daqueles jogadores free-to-play, né? E deu sorte de pegar algumas cartas já de prioridade. Então Nimrod acaba sendo uma carta tranquila, talvez, de você investir, mas bem abaixo da prioridade. E depois, claro, cartas que não valem a pena, a gente estamos falando aí de Snowguard, a carta nova que está chegando também, que troca de forma ali, cada turno, né? Um dos lugares vai ativar o efeito do lugar que jogou e tal, o outro faz outra coisa. Mas eu acho que essa carta vai flopar, tá? Eu não acredito que essa carta valha 6 mil, até porque o mais interessante dela, que seria ativar o efeito do lugar, funciona para os dois jogadores e não só para você. Então eu acho que isso aqui pode descartar. Depois nós temos o Instagram também, que é uma carta que trabalha um pouco na movimentação, mas eu acredito que essa carta é muito cara, de fato, para fazer alguma coisa. E depois nós temos as outras que já estão por aí. Negasonic Tenage Warhead, que também é outra desgraça que não vê jogo, porque cartas que você joga, por exemplo, ali, também acaba destruindo ela, então acaba sendo menos interessante do que deveria. E é claro, Master Mode, que teoricamente era para tentar fazer alguma coisa com o Ronan, lotar a mão do adversário e tal, não sei o quê, mas que também não vale a pena você pagar 6 mil tokens nessas cartas. Chegamos no final do vídeo então, gente. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de mandar aquele like, se inscrever aí também, para vocês sempre terem conteúdos antecipados e também atualizados de Marvel Snap. Qualquer coisa que vocês precisem, podem mandar nos comentários, eu leio e respondo tudo o que vocês falam. E é isso, gente. Bom Snap para vocês, bons jogos. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau! E then,Photo, Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto